E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e hoje temos mais um vídeo sobre Honkai Star Rail. Dessa vez, respondendo a uma pergunta que eu vi muita gente se fazendo, que é... Vale a pena começar esse jogo agora, que eu estou atrasado, em pleno 2024? E, na minha opinião, não apenas vale a pena, mas se você decidir começar agora, especialmente nessa próxima semana, após o lançamento desse vídeo, essa vai ser a melhor hora pra começar a jogar. Eu tenho uma review de Star Rail, caso você queira assistir, o link vai aparecer aqui em cima, mas como eu já tenho um review, esse vídeo não vai ser um review de novo. Na verdade, vai ser eu tentando explicar pra alguém que não jogou o jogo ainda, o porquê esse momento é tão especial no jogo. Como eu venho de um canal de Destiny 2, e não de um canal sobre gacha, eu vou começar por esse ponto de vista. Honkai Star Rail está prestes a entrar na sua versão 2.0, o que basicamente significa uma grande expansão no jogo. Para fins de comparação, se fosse Destiny, nós estaríamos nos últimos 20 e poucos dias do final de uma temporada, antes do lançamento de uma grande expansão. Na próxima expansão de Honkai, nós teremos muitos personagens novos, teremos um novo planeta explorável, iniciando meio que do zero uma nova história, que vai ser bem fácil de acompanhar, pois, apesar dos protagonistas serem os mesmos e as suas histórias continuarem, a narrativa do jogo meio que padroniza a ideia de que nós vamos para um planeta, conhecemos pessoas novas, histórias novas, desse planeta passamos pelos seus arcos, e vamos depois para um outro planeta, conhecer gente nova, história nova. Mas não se preocupe, diferente de alguns jogos, você continua podendo jogar as campanhas antigas, digamos assim. E bem, nós estamos nesse ponto agora, mas basicamente vamos ter o início de uma nova história, e esse é sempre um ótimo ponto de onde se começar. O segundo motivo é que a Royalverse, a criadora do jogo, decidiu ser extremamente generosa alguns dias antes dessa expansão. Como Honkai é um jogo gratuito, eles ganham dinheiro com vendas de personagem. Você pode conseguir o personagem de graça, com recursos do jogo, ou você pode conseguir ele mais fácil, com dinheiro real. Então é de se esperar que eles vão ser bem gananciosos com seus personagens, certo? Mas a Royalverse está dando de graça o Dr. Rachel, que é o mais novo personagem 5 estrelas que vai lançar no jogo, e esse personagem é um DPS, e não um DPS qualquer. Ele é o melhor DPS para alvos únicos do jogo. Ele é muito bom. Se você joga Genshin ou outro gacha, você sabe o valor disso. Se você não joga, digamos que você é um jogador de Destiny, por exemplo, para o endgame de Honkai você precisa de dois times, o que significa que você precisa de dois bons DPSs. E como os personagens têm rotações, às vezes não tem nenhum DPS bom disponível para você tentar pegar. E aí você precisa se contratar com um DPS gratuito por um bom tempo, o que pode dificultar você concluir o endgame do jogo, dependendo de quando você começou. Imagina em Destiny você ir para a raid, mas você não tem nenhuma opção de arma exótica. Bem, a Royalverse está dando para todo mundo de graça, nos próximos dias, um DPS fantástico. Completamente de graça. Se você estiver assistindo esse vídeo do dia 17 de janeiro até a versão 2.1 lá no futuro, você vai pegar um Dr. Rachel de graça e tudo que você precisa fazer é jogar um pouquinho até você liberar as funções do seu celular para você receber ele em uma mensagem. Basicamente uma hora de gameplay ou menos e você vai ganhar um dos melhores DPSs do jogo. Isso é tão grande que mesmo se você não estiver convencido se você quer jogar o jogo ou não, eu baixaria o jogo, jogaria esse iniciozinho, só para no dia 17 de janeiro ganhar esse personagem. Nem que você pare de jogar depois, só para garantir que se no futuro você mudar de ideia e decidir jogar esse jogo, você já vai ter esse personagem. Eu aconselho você a fazer isso de tão grande que é esse acontecimento. Mas lembre-se, isso é a partir do dia 17 de janeiro e só vai até a versão 2.1. Eu estou lançando esse vídeo alguns dias antes, então ainda não está disponível e se você estiver vendo esse vídeo muito no futuro, depois da versão 2.1, ele também não estará mais disponível. Prosseguindo. O Dr. Rachel grátis, o personagem grátis que eles vão dar, eles vão fazer isso porque eles ganharam um prêmio, o Game Awards de melhor jogo mobile do ano. Se eles estão sendo generosos assim porque eles ganharam um prêmio, imagina o quão generosos eles serão no aniversário do jogo, que está chegando, vai ser em abril. E assim, se você gosta de participar da comunidade de um jogo, acredite em mim, em abril, vai estar todo mundo comemorando junto o aniversário do jogo ou, vamos falar a verdade, ou vai ser um drama danado, uma polêmica, uma briga, se o aniversário não for tão generoso quanto todo mundo pensa que vai ser. Então, uma coisa ou outra, ou vai ser recompensador e divertido, ou vai ser decepcionante e divertido participar de todo o drama. Você não vai querer perder isso, né? Outra coisa que me faz pensar que é uma ótima hora para começar a roncar Star Rail é um problema que eu tenho com alguns jogos, que eu tinha, por exemplo, quando eu jogava Lost Ark, que é o fato de eu sentir que eu não estou descobrindo nada do jogo porque o jogo já está resolvido porque ele lançava na Coreia primeiro. Em roncar Star Rail, você vai ter o melhor dos dois mundos nesse sentido. Quando o jogo lançou em abril do ano passado, muita gente não fazia ideia do que estava falando ou do que estava fazendo. E nesse jogo, recursos são bem escassos e você tem que decidir bem como e onde gastá-los. Mas agora, quase um ano depois, todo mundo já sabe como o jogo funciona, como a meta funciona, é bem mais fácil entender o que é bom e o que não é. E tem menos riscos de você desperdiçar seus preciosos recursos em algo ruim por acidente. Você ainda pode fazer o que quiser com seus recursos, é claro, a escolha que você quiser, mas ao menos não vai ser um acidente. Eu gosto e ao mesmo tempo eu não gosto disso porque é bom por um lado, mas eu gosto também de sentir que eu estou participando da descoberta. recentemente eu fiz um vídeo de como solar o atual conteúdo mais difícil do jogo e eu me senti fantástico por ter descoberto essa estratégia. Mal sabia eu que um monte de gente já tinha descoberto a mesma coisa uns dois dias antes de mim e agora a estratégia já virou moda e meta já. Mas foi divertido mesmo assim, entre aspas, ter descoberto isso sozinho. Eu me senti um gênio quando eu descobri. E na versão 2.0 vai ter muito mais disso. Então você pode aproveitar o conhecimento já calculado do conteúdo antigo para não desperdiçar seus recursos em algo ruim por acidente, mas você pode começar a descobrir as coisas novas, as novas mecânicas, novos modos, tudo junto com a comunidade, o que para mim pelo menos é bem divertido. E assim, com o sucesso financeiro absurdo que esse jogo tem feito, eu espero que o investimento dele só aumente no futuro. A quantidade de conteúdos que esse jogo ganhou no ano passado foi impressionante. E isso quando o sucesso dele ainda não era tão claro. Eu acho que foi uma surpresa até para o estúdio do jogo o fato de que ele por muitas versões, exceto por uma, foi o gacha mais rentável do mundo, tirando o Genshin Impact do trono que ele ocupava por três anos. Ao que tudo indica, o futuro de Honkai Star Rail é brilhante. Então sim, se você quiser jogar um gacha com um baita futuro pela frente, não apenas vale começar a jogar HSR agora, como vale mais a pena do que nunca começar agora. Se você não faz ideia do que é um gacha, mas está interessado nesse jogo por algum motivo, talvez você joga Destiny e me acompanhava pelo conteúdo anterior, saiba que Honkai Star Rail é uma espécie de MMO, só que solo. Imagina várias das mecânicas tradicionais que um MMO tem, mas você joga ele solo. Ele é um jogo por turno, onde você tem que montar times diferentes para situações diferentes. E como ele é por turno, você não precisa ter muita habilidade mecânica, então se você é um daqueles jogadores terríveis que não acertam um tiro no seu looter shooter favorito, saiba que aqui você vai precisar mais de estratégia do que de destreza. E se por algum motivo você quer muito experimentar, mas a temática anime te afasta, veja por mim, eu não assisto anime nenhum. Continuo não assistindo depois de jogar esses jogos, e quase todos que eu assisti no passado eu não gostei, mas eu amo esses jogos. Tanto Genshin Impact e principalmente Ronkai Star Rail. Pelo gameplay, pelas mecânicas, pela história, e com o tempo até a temática anime começou a me ganhar um pouco também, o que me deixou mais disposto a testar outros jogos parecidos. Como eu disse, isso não é um review, eu fiz um review um tempo atrás que você pode assistir se quiser, e de lá pra cá eu tenho jogado esse jogo igual a um doido, e eu gosto mais dele agora do que eu gostava na época em que eu fiz o review. Esse vídeo é só pra sanar a preocupação de algumas pessoas de começar um jogo desse tipo estando atrasado. Ronkai Star Rail é completamente gratuito que você pode testar e ver, e aproveitando o assunto, eu gosto tanto desse jogo que eu sinto vontade de gastar dinheiro nele. E olha que eu sou pobre e eu detesto gastar dinheiro no geral, mas eu quase sinto que eu tô roubando algo não pagando por um jogo dessa qualidade. Então é isso que eu tenho a dizer, eu espero que isso responda as suas perguntas, se vale a pena ou não começar a roncar Star Rail em 2024, e pro caso de você decidir testar, me conta nos comentários e não esquece de pegar o Dr. Rachel gratuito entre o dia 17 de janeiro e a versão 2.1. E também, não esquece de me seguir aqui no canal porque vai ter muito mais conteúdo sobre o jogo no futuro. e não esquece de me seguir e não esquece de me seguir e não esquece de me seguir e não esquece de me seguir